O país vizinho, o Peru, que eventualmente, eventualmente não, que com toda certeza também fica preocupado, né? Porque se você tem uma onda de violência dentro de um país, naturalmente é possível que as pessoas comecem a se deslocar para outros locais, atrás de um auxílio humanitário. O Peru declarou estado de emergência na fronteira por causa da situação no Equador. Com isso, tropas do exército serão mobilizadas e vão reforçar o efetivo policial na região. Tudo para tentar conter o que está acontecendo no Equador, não só na cidade de Guayaquil, mas também em muitos outros lugares. A situação no Equador se agravou no começo desta semana, em meio ao aumento da violência, em ataques de facções criminosas rivais ligadas ao narcotráfico. Além de uma crise no sistema carcerário superlotado, o presidente Daniel Noboa chegou a declarar estado de emergência por 60 dias. Além de um toque de recolher entre 11 da noite e 5 horas da manhã.